Todo Mundo Era eu ter tido chances pra dizer Que sem você não quero ficar Quero ficar com você Quero ficar com você Não ligo pro que os outros vão dizer Sou feliz e não posso negar Ao teu lado meu bem pode crer Quero ficar com você Não ligo pro que os outros vão dizer Sou feliz e não posso negar Quero ficar com você Todo mundo quer na vida um tempo pra fazer Coisas que ainda não fez Vou fazer tudo de novo outra vez Eu só quero ter um tempo pra te convencer Que não deixo ninguém mais ficar Entre eu e você Quero ficar com você Não ligo pro que os outros vão dizer Sou feliz e não posso negar Ao teu lado meu bem pode crer Quero ficar com você Não ligo pro que os outros vão dizer Sou feliz e não posso negar Sou feliz e não posso negar Quero ficar com você Contra tudo no mundo Uma luz no escuro Apesar de suas doces loucuras das brigas Das brigas tão tolas Tão absurdas Nosso amor se supera É constante, é de pedra Nem o tempo, nem o vento Nada o desintegra Vem amor que a cama nos espera Pois a noite foi feita Pois a noite foi feita pros nossos momentos Estou sempre pronto pra você te querendo Bem ou mal A gente sempre se entende Todo mundo vê Mas eu não vou mudar Seu jeito de amar Nem seu jeito de ser Quero ficar com você Não ligo pro que os outros vão dizer Sou feliz e não posso negar Ao teu lado meu bem pode crer Quero ficar com você Não ligo pro que os outros vão dizer Sou feliz e não posso negar Quero ficar com você Quero ficar com você Aplausos 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 Aplausos